Tudo bom? Fala galera, sou Luiz Lápis. E eu sou o Bocão. E vai começar agora mais um vídeo do quadro Upgrade Responde. Então já manda essa pergunta aí com a hashtag Upgrade Responde. Pra gente responder em vídeo como esse aqui. Isso aí, bora lá. Primeira pergunta é de AndréMS84. Upgrade Responde, fala Luiz. É nóis, beleza. Eu falo sempre. E aí, Bocão? E aí? Faço entregas de bike. Atualmente uso o Pirelli 2.20, aro 29. Pedalo mais ou menos 60 a 70 km por dia. Caralho. Tá bom. Ele pedala bastante. E gostaria de dicas de quais pneus seriam bons visando durabilidade. Me disseram que não pode ser Kevlar pra durar mais. Os Maxis são bons pra quem faz entrega e anda todos os dias? Obrigado. Eu diria que pode ser Kevlar sim, porque não vai fazer diferença na durabilidade. Só vai deixar mais leve. E esses 70 km que você faz aí vai ser mais fácil fazer. Pirelli é muito bom. Pirelli vai durar bastante, né? Tende a durar bastante. Shaoyang. Esses pneus aí, um Max, eu já diria que vai ser muito custo. E pra rodar num asfalto, ele vai acabar não compensando esse custo que você vai colocar. Então, Pirellão tá ótimo. Shaoyang tá ótimo. Um Kenda também. Acho que são mais nessa... Um Victoria. Victoria. É, Shaoyang, né? Um Victoria. Um Victoria. Não, Sha... Até esqueci o nome dos pneus ali. É isso aí. Vai de Pirelli, né? Não, tá bom. Pirelli é um... Pirellião. 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 Pirellião topzera. Isso aí. Mas se for Kevlar, melhor ainda que vai ser um pouquinho mais leve ainda. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Pergunta de Antônio Henrique 2653. Só um pouquinho. Meu bilhete tava torto. Vai, vai de aí. UpGrade responde. Olha eu aqui de novo. E aí? Tamo junto. Ó nós aqui de novo. Ó nós aqui, ó. Três vezes depois. E aí, seus upis? Cês tão bom? Cês tão bom. Nós tão bom demais. É muito bom. Meu tio tem uma Oji 8.0i. E temos uma dúvida quanto à resistência dela à água. Qual a proteção dela à água? Uma bike elétrica 8.0 pode tocar na água, pode andar na chuva. Não tem problema. A bike elétrica é feita pra andar na chuva, pegar água e molhar que não vai acontecer nada. É que nem um carro, né? O carro tem suas partes biolétricas ali e tudo. Anda na chuva e não acontece nada. Então a bike elétrica foi feita pra andar na chuva. Pode andar tranquilamente. Aí se tu pegar uma chuva não vai acontecer nada na bike. Mas, claro, você não vai largar o carro no rio ou então na praia, numa piscina. É, daí não. É a mesma coisa com a bike elétrica. É bom evitar, né? Porque os carros são como as leixas. Então, próxima pergunta. Próxima pergunta. Pergunta de Carlos DJ Herbadas ou Carlos D'Herbadas. D'Herbadas ou DJ ER? DJ ER Badas. Badas. Eu perguntei e responde. Todos têm falado muito em aposentar a linha Altos. A Lívia será. A pergunta que fica é Shimano Tourney continua ou será aposentado também? Eu acho que tu já até falou isso no vídeo, né? É, mas assim, ó. Shimano Tourney, que é a linha 6, 7 e 8, né? Na verdade, a de 8, principalmente ali, ela não vai... não tende a ser aposentada. Ela é pra rodar ainda alguns anos aí com a galera. Mas linha de 9, 10 e 11 vai ser trocado tudo para Kews. Kews. E tem um vídeo falando tudo sobre o Kews aqui. Eu nunca sei o lado, né? É desse lado. É aqui. Desse lado, tá? Então eu vou marcar. Desse lado, não. É desse lado. É aqui. Pergunta de... Ó. Ok. Ó. Ó. João Silvestre. Silvestre. Floriane. Silvestre. 44,75. Upgrade responde. E aí, Ups, beleza? Beleza. Belezura. O que vocês acham da troca de um Deore M6100 para um Sram NX 2023? Na opinião de vocês, qual grupo tem maior durabilidade e precisão na troca de marchas? Abraço. É, nóis. Abraço. Então, um Deore M6100 para um NX. Eu ficaria com um Deore M6100 e os dois vão ter uma alta durabilidade, mas a gente sabe que Shimano tem uma grande fama por ser resistente e durar muito. Então, nesse caso, eu votaria na Shimano ali um Deore M6100. Provavelmente vai durar bem mais do que o Sram. É, e vai ganhar em relação. Vai ganhar em relação. E é um Deore, né? Então a precisão de troca de marchas também vai ser... Os dois vão ter grande precisão de troca de marchas, vai ser bom. Só que Shimano é Shimano e é um Shimano Deore, então fica no M6100 ali que vai durar bastante e vai ser um grande grupo aí. O NX, acho que vai... Esse 2023 ali, acho que ele vai entrar com o Kios. Com o Kios? Né, que o Kios é um pouco abaixo do Deore e o Kios, ele vai ser mais resistente, o Kios. Você tem o Kios resistente? Já testou o seu Kios? Vocês já viram como é que tá o Kios de vocês hoje? É, é bom analisar, né? Dá uma olhada no Kios. Você lava bem o Kios. Não vou desgastar o Kios, né? Daí, acho que vai ser mais ou menos dessa pegada, né? O SX vai ser com o Kios e o Deore vai pouco acima do SX, né? Vai ser ali no... Entre o NX e o GX. É. Abaixo do GX, acima do NX. Deorezão, hein? Tá. Top. Pergunta de Claudio Gomes. O Claudio Gomes já fez pergunta aqui pra nós que é o Claudio com Y. Claudio com Y. Claudio com Y. É o que a gente responde. Marcante o nome. Marcante. Y. Por que não vemos muitos pedais M8120 e M9120 da Shimano nas bikes? Eles são projetados para qual modalidade? É, XT e XTR, né? Pra competição. Então, são poucas as bicicletas efetivamente pra competição. Tem gente que usa bike comum, né? Que não seria de competição. Em competição. E tem bike de competição, cara de competição, que usa um pedal mais simples, né? Então, não é tão comum e também é difícil o pessoal ficar cuidando o pedal, né? É, que geralmente nas bikes não vem pedal, né? O pedal vem só um pedalzinho de teste ali porque o pedal é particular, é uma coisa pessoal. Então, de repente, tu já tem teu pedal de estimação. É, eu tenho um XT, eu tenho um 8100 aí de estimação. É, daí tu tem o teu pedal, tu só coloca na bike nova ali. Então, é uma coisa bem insignificante. Pergunta de Lucas Gabriel 5176. Isso aí. Bora lá. Upgrade Responde. Fala, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem. Também? É nóis. Eu tô com uma dúvida na minha bike. Tem uma Sense Impact Carbon Kombi e estou precisando trocar a relação. Não sei qual seria a melhor. Eu também não. Agora, hein? Um XTR ou GXAXS? Qual a opinião de vocês? Um abraço e tchau. Abraço. Cara, foi bem pesada essa pergunta. Se a gente botar na balança, ela vai ficar quase que empatada. Vamos pensar assim, ó. O XTR é um kit de competição, né? E o AXS também. Só que o AXS, ele não vai ter o... Ele é toda eletrônica. O câmbio eletrônico é atualidade, né? Todo mundo tá se atualizando pras coisas eletrônicas. Então, fica bem difícil essa decisão. Eu, particularmente, eu iria no AXS. Eu, na minha bike, eu escolheria o AXS. Mas daí vai de ti, né? Se tu vai querer competir aí, tudo. O AXS também vai dar pra competir. Tanto o XTR, né? Só que daí tem aquele gosto, né? Shimano e SRAM. Eu gosto muito de Shimano e gosto muito de SRAM. Eu vou de AXS nesse caso. E tu? Pois é. Se for por classificação, ainda o XTR estaria na frente, né? Mas o GX, AXS é muito legal também de rodar. Com o câmbio eletrônico é muito da hora. Sei lá, eu ficaria em cima do muro. Porque o que vem dos dois é aquele significado. Tanto faz. Tanto faz. O que vem é... O significado de tanto faz. É, tem que ver qual cubo você usa. Se seu cubo é compatível pro XTR, vai de XS. Se é compatível pro GX, né? Pro grupo GX, vai de GX. Acho que daqui a pouco é um determinante. Pra investir um pouquinho menos. Apesar que aqui não vai querer... Os dois vão ter muita tecnologia, né? Só que daí já parte pro AXS que ele não vai ter os cabos eletrônicos. Com a porta bateu. E é tudo isso aí. Ou então, daí se quiser ir pro outro nível ainda, daí tem o XT, D e dois também. Ah, daí é assim. Daí já bate, sei lá, daí já fica, continua. XT é um nível abaixo do XTR, só que o eletrônico. Mas é eletrônico. Continua no tanto faz. Mas é isso aí. Então, eu vou de... Hoje eu vou de XRXS. Pode ser que amanhã eu vá de XTR. Mas hoje eu tô indo de XS. É, acho que tá bem escolhido. É isso aí. Tá bom. Então tá. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não, não foi não. Tem mais perguntas? Claro que sim. Onde que tem? Ah, tá. Tem mais uma. Desculpa. Não é o vídeo de hoje. Não, bocão já quer acabar o vídeo. Mentira, não quer? Acabou o vídeo. Então tá, falou. Então tá. Última pergunta, então. Pergunta de Miguel... Miguel... Ah, tá. Miguel C. Rosa. Eu li Miguel C. Rosa. Miguel... Miguel C. Rosa, 83... C do quê? Miguel C. De Kios. Kios Rosa. Kios Rosa. Miguel C. Rosa, 8387. Eu piguei de responde. Quando a bike não tem rota interna para canal de retrato, pode furar o quadro para passar os cabos? Ah, tan, 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 tan. Depende de onde furar, você vai detonar o quadro, né? Tem lugares, tem marcas que até admitem que você faça o furo no quadro no lugar certo, mas, né, tem que saber como furar, né? Como fazer esse furinho aí, né? Tem que furar no lugar certo, do jeito certo e cuidar também, porque eu já vi casos de furar em lugares que não quebra o quadro, mas também que corta o cabo, então toda hora o cara tem que estar trocando o cabo do canote ali, ou então ficar duro para poder apertar e soltar o canote ali, então tem que saber fazer. É uma gambiarra, né? Mas até dá. É uma... um ajuste. É um ajuste? Um ajuste, eu esqueci o nome da gambiarra, né? Em outras palavras, não é mais. É isso aí, é uma gambiarra. Funciona. Talvez sim, pá. Funciona. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like para fortalecer o canal, se inscreve os que não estão inscritos ainda. Ativa o sininho para ser notificado no nosso próximo vídeo. Compartilha com a galera, nos grupos de todo mundo aí e... Espera a ambulância passar. Passou. Ai, meu Deus, cara. Faça sua pergunta com a hashtag e eu peguei de responde para aparecer num vídeo como esse, num próximo três meses lá, tá ligado? Já me confundi tudo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Valeu! Chegou, cara. Chegou, Diego. Chega aí, Di. Como é que a gente dá o tchau aqui agora? Então, galera, era isso? Era isso, Gabriel. Quer dar tchau igual o TNT a vez? Tchau! Tchau. Então tá. Valeu, meu Deus. Valeu. Tchau. 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 Tchau.